Fala galera, hoje eu vou mostrar o que? A rotina do meu sogro. Meu sogro! Tá virando o cacau. Tem escada aqui que eu vou subir aqui. Tá terminou, foi? Vou mexer agora. Hoje é trabalho aí, ó. Pra quem não sabe como é o cacau, como é que seca cacau. Aí, ó. Segundo o meu sogro, ele disse que vai fazer isso aí dez vezes por dia. Falta quantas vezes, Dói? Faz aí. Rapaz, aqui mais seis mexidas, tá bom. Tá certo. Mais seis mexidas. Ele é um pouquinho tímido, galera, mas não ligue não. É um pouquinho tímido, ele. Aí, ó. Esse cacau já tá bem melhor que antes. Agora eu quero ver quem é que adivinha quantas arrubas tem aqui. Tem quantas arrubas aqui? Quero ver quem é que adivinha quantas arrubas tem aqui, ó. O senhor acha que tem quantas arrubas aqui, Dói? Diga aí, chuta aí. Não vou falar não, rapaz. Por que ele não vai falar? Já não. Ele é tímido. Mas eu trouxe um negócio pra ele que ele vai gostar. Tá aqui na minha bolsa, ó. Ele gosta aqui, ó. Desse aqui ele gosta, ó. Ó. Ele já olhou de lá, ó. Ó, Dói. Toma, eu trouxe pra você, ó. Não, vem pegar aqui, pô. Vem buscar aqui. Ele gosta de chocolate, ó. De cacau. Não, esse é de coco, Dói. Me dê o papel pra não sujar o meio ambiente. Trouxe, trouxe lá de casa pra ele, ó. Pra revigorar o véio, né? O véio tá um pouquinho fraquinho. Mas ele tem 60 anos aí, meu sogro. Graças a Deus, cheio de saúde. Aí, ó. Come um chocolatezinho. Já pra terminar... Ele é tímido, viu, gente? Não ligue, não. Meu sogro é tímido. Aí, ó. O cacau tá secando. Aqui embaixo, onde fica... Onde é que ele bota a lenha, né? Onde fica a fornalha. E segundo ele, eu acho que aqui tem 12 arrobas. Eu vou chutar 12 arrobas aqui, Dói. É pouco ou muito? 30 arrobas, né? 30 arrobas, é. Aí, 30 arrobas. Só que o cacau deu uma baixada esses dias aqui. Não, o cacau, na verdade, é... O Brasil todo, né? Mas deu uma baixada aí. Ele não tá nem vendendo o cacau. Tá esperando ver se sobe aí. Mas o cacau tá muito baixo. E aqui é a região. Aqui é onde eu venho sempre. Final de semana aqui, ó. Ó lá, ó. Só paisagem. É aqui onde eu... Revegoro minhas energias pra ir pra cidade trabalhar. É aqui, ó. Agora, ele não contou que eu ajudei a botar esse cacau aqui em cima. Foi, acho que umas 6 sacos de cacau. É trabalho, pessoal. A gente tem que ir na roça colher. Eu fiquei ontem o dia todo colhendo na roça com ele. Rapaz. Foi 3 dias. Sabe como é o processo aí? Minha mão tá toda cortada aqui, ó. Foi tirando a cabaça aqui do pé. Partindo. Descaroçando. E ainda tirou mel. Tirou ontem com o rito de mel, hoje. Matem. Ontem a gente tirou, pessoal, 10 litros de mel. Ontem não, rapaz. É que a gente não colhe no rito, também no outro, não. É? Seca no outro, né? Mas deu muito trabalho fazer isso aí. Por quê? Com 5 dias que seca, doutor. Com 5 dias que seca. Então, é mesmo... Ah, eu falei errado aí na semana passada que a gente colheu. A gente tirou o mel. Mas é um processo. Tem que ir pra roça, tirar as cabaças, separar as cabaças pra poder tirar o mel bom. Não pode ser toda a cabaça, viu? Tem que ser a cabaça certa. E aí, minha mão tá toda cortada, ó. Tá vendo? Não trabalhando na roça é brincadeira, não, pessoal. Tá vendo? Vou que, Dói? Aí, Deus tá vendo, né? Mas dá trabalho, pessoal. Dá trabalho fazer isso aqui, ó. Esse tipo de trabalho aqui era pra ser bem mais valorizado. Infelizmente, hoje, ninguém dá valor a isso aqui. Mas é o que sustenta essa região aqui. Muitos ainda são sustentados através aí do cacau. Esse cacau é chocolate. Esse aqui, ó. Que eu trouxe pra ele, ó. Eu trouxe um. Na verdade, já dei um, né? Tem outro aqui, ó. Você quer outro, Dói? Não, não. Não quer mais, não. Comeu muito. Esse aqui é meu agora. E é daqui, viu, pessoal? Olha. Daqui. E faz isso aqui, ó. Faz o chocolate. É do cacau. Olha como é a semente. A semente, ele. O caroço de cacau. Ele tá bem mais seco. Mas eu acho que ele hoje vai ficar até umas 10 horas da noite virando isso aí, ó. O senhor vai até que horas hoje, Dói, virando isso aí? 8 horas da noite. 8 horas da noite. Viu? Mas 8 horas da noite eu tô aqui dentro do começo com ele, ó, pessoal. Tô pegando lenha no carro, tô trazendo lenha com ele. Aí eu vou ficar até 8 horas da noite. Jesus. Não é verdade, Dói? Pô, vou pensar que é mentira que eu tô falando aqui com o senhor. Mas não é verdade, não? Dói, quantas lentes já foi buscar? Dói, diga aí a lenha que eu trouxe lá da roça com o senhor. Que a gente trouxe no teu carro. Foi verdade ou foi mentira? Foi verdade. Foi verdade. Só que essa daqui, pessoal, eu tô só brincando mesmo. Na verdade, foi ele que colheu aqui com os funcionários dele. Que ele tem 10 funcionários de carteira assinada. Brincadeira, pessoal. Quem colheu esse cacau aqui foi ele, minha sogra e mais duas pessoas ajudando ele. Tá certo agora? Pronto. Aí, agora tá certo. Por quê? Porque dá muito trabalho. Ele sozinho não dá mais conta. Graças a Deus, hoje meu sogro aí tem 60 anos. E meu sogro não tem problema de saúde nenhum. Tá forte. Viu como ele pega a enxada lá, ó? Olha. Forte. Graças a Deus, meu sogro é forte. Tá vendo? É daquela forma ali que vai virando um cacau, ó. Vocês aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Quem tá vendo esse vídeo aí, quem não sabe como é que é uma secagem de cacau. É assim, ó. É assim que se seca cacau. Tá vendo? E hoje eu tirei a barba. Hoje eu tô... Hoje minha sobrinha me deu 19 anos que eu tirei a barba e tal. A barba tá limpinha aqui. Não, tá sem pera nenhuma aqui, ó. E pra quem não sabe, isso aqui tá quente, viu? Tá saindo aqui, ó. A fornalha. Tô sentindo muito calor aqui. Aí, ó. Essa chapa de ferro aqui, ó. E a temperatura vem... Vem pegando aqui, ó. Daqui a pouco eu venho mostrar aqui como é que ele bota a lenha ali. Ó, pessoal. Se esse vídeo aqui... Vou falar pra vocês, ó. Se esse vídeo aqui der... Vou chutar aí mil likes. Se esse vídeo der mil likes... O que é que eu vou dar, meu sogro? O que é que eu vou dar ao senhor, meu sogro? Fala aí o que é que o senhor tanto quer que eu te dê, vá. Que eu tô te enrolando dois anos. Uma roçadeira. Uma roçadeira. Se esse vídeo atingir mil likes, eu vou dar uma roçadeira. Como é o nome da marca... Da marca, Doge, que você quer? Squart. Squart ou Steel? Steel tá bem boa, né, não? Maquita. Vou dar uma roçadeira pra ele. Pra ele roçar a roça dele. Que ele aqui tem... Ele tem três fazendas aqui, né? Tem duas fazendas... Oi, Doge. É, ó pessoal, ele tem três fazendas. É porque ele é uma pessoa humilde, ele não quer falar. Mas ele tem três fazendas. Duas... Ele deixa dois funcionários com duas Hilux. E uma... É brincadeira, pessoal, é brincadeira. É porque meu sogro é assim mesmo, né? É brincadeira. A gente tá brincando aqui. Ó, ele tá fechando a estufa. Porque se molhar... Estraga o trabalho dele todo. Quer ajuda aí, Doge? Tem que ter força, pessoal. Pra puxar esse negócio pesado tem que ter força, ó. Ó. O senhor já faz isso há quanto tempo, Doge? Tem muito tempo. Tem muito tempo? Tem. É porque ele é tímido, ele não gosta de olhar pra câmera, né? Ele tem vergonha, pessoal. Mas ele faz muitos anos, desde pequeno aí, ó. Fazendo esse tipo de serviço. Agora ele vai botar a lenha lá pra gente ver. Agora ele vai botar as lascas aqui, viu, pessoal? E aí tá quente, viu? Olha lá como é, ó. Aí ele vai abastecendo aqui, ó. A fornalha. Pra poder secar lá, ó. Tá, Doge. Pra que tanta lenha assim, Doge? Faz... Deve estar a mais de mil graus isso aí, não? Tem, tá quente isso aí demais, pessoal. Tá vendo qual é o trabalho que é, pessoal? Pra você receber seu chocolate pronto em casa. Começa daqui, ó. Vendo? Aí ele tá colocando as lascas de lenha. De árvore morta. As árvores mortas que ficam lá na roça. Aí ele cata as árvores mortas. Árvore seca. Árvore seca. E... Traz pra aqui pra jogar aí na fornalha. Tá vendo? Fora que meu sogro, ó. Meu sogro aqui, ó. Ele é ambientalista também. Ele planta eucalipto, né, Doge? Ele planta eucalipto, pessoal. Na roça dele tem um monte de pés de eucalipto. Ele vende também pra aquelas grandes indústrias. Ô, Laila, para de conversar. Quase esse negócio que ele vende pra indústria. O senhor não é plantador de eucalipto. É assim, pessoal. Ele é um pouquinho tímido. Mas... Ele tá até colaborando com o vídeo, viu? Chama! E aí, meu sogro, o piloto retado, né? Tudo, hein? Agora a gente tá indo lá na fazenda. Ele vai... Ele vai prender o viseiro. Pode ir, pode ir, pode ir. Chama! Eu sou o gabiloto, rapaz. 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 Ei, ladeira. Essa ladeira é feia, viu? Tem um pão de madeira ali embaixo. Eu sou o capiloto, rapaz. Ei, ei, ei. Que aventura, meu Deus. Eu estou falando com ele, pessoal, que eu quero dar um dinheiro a ele, para ele comprar uns boi para a gente. Para a gente criar aqui. Quando for vender o boi, a gente dividir o boi meio a meio, né? Aí ele fica com uma parte, eu fico com outra do dinheiro. Mas diz que esse capim aqui, esse capim aqui não é muito bom, não. Ou não, esse capim aqui é... Como é, Dalgin? É porque o mangueiro não suporta muito boi, eu não entendo, né? Ele que entende isso aí. Aí, ó. Olha o curral dele. Onde ele prende os bezerros é aqui, ó. Ali para cima tem quantos bezerros, Dalgin? Tem mil bezerros? Tem mil bezerros. Daqui a pouco vocês vão ver para descer mais de mil bezerros aí, viu? Tem uma serrazinha aqui. A gente vai, a gente vai ali agora buscar o... Qual é o nome daquele funcionário do senhor, Doge? Que fica com o cavalo para o Tangir nos boi? Ele fica Tangir nos boi. Mas aqui, ó, a serra. Olha aí, ó, só para você ter ideia. Não dá para ver o rio dali, não. Aqui dá, aqui dá. Olha que lugar bonito. Eu já falei para ele que eu vou construir uma casa aqui, ó. Que vai ficar assim com o deck. Para eu ficar vendo essa paisagem quando eu acordar. Ele já me deu esse pedacinho de terra aqui, pessoal, ó. Ele já me deu. Olha lá o rio lá, ó. E aqui é alto, viu? Olha o bezerrinho ali. A mãe do bezerro ali também. E meu sogro tem um boi aqui que é bonito, viu? Você precisa ver o boi. Um boi bonito. É, rapaz. Eu estou cansado, cara. Ele faz isso todo dia. Onde está o boi? E ele faz isso todo dia. Eu já cansei. Só fiz um pouquinho, já cansei. Mas também eu estou bem cansado porque eu estava colhendo cacau com ele semana toda, né? Aí, já cansei. Aí, olha que paisagem. Aí, olha que paisagem, ó. Olha só, pessoal. Onde é que você vê isso, em São Paulo? Onde é que vocês veem aí no Rio de Janeiro? Onde é que você vê isso aí no Rio Grande do Sul? Não tem. Não, Rio Grande do Sul pode até ter. Olha que paisagem. E aqui é tudo dele, ó. Ele é dono daquele pé de serra lá em cima até aqui, ó. Brincadeira, pessoal. Mostrar o boi aqui. Olha o tamanho do cupim desse boi. Tem mais de mil boi lá em cima, né? Mas só esse que está aqui agora. Que esse aqui é o mais exibido. Ele fica logo pela aqui, né? Mas o boi é bonito, viu? Ele tem mais de mil cabeças aí pra cima. Olha a vaca dele aqui, já, ó. Olha a vaca dele, ó. Olha. Olha o boizão. Olha que boizão bonito. Esse boi aí, no dia a gente foi, a gente levou a vaca dele pra enxertar. Tá aí, já, ó. Olha o cupizão do boi. Boi bonito, rapaz. Boizão aí, ó. Quem conhece de boi sabe que esse boi está bonito. Se eu subir aí, ele vinha atrás de mim. Ele mandou subir, né? Pro boi não vinha atrás de mim. Ele disse que o boi dele é manso. Vou filmar esse boizão dele aqui. Que ele quer que filme o boi dele. Vou filmar o boizão. Olha lá, ó. Rapaz, ele já me olhou aqui, viu? Ele me deu encarada aqui, pessoal. Se ele vir pra cima de mim, eu vou correr aqui pra baixo. Olha o boizão aí, ó. Boi bonito, hein? Olha. E, doce. Já me olhou, doce. Aí, meu Deus. Olha que boi bonito. Olha que boizão. O bicho está bonito. Ei, seu boi. Seu boi. Meu sogro disse que ele é manso. Seu boi. Rapaz, que boi bonito. Retado, ó. Ei, boizão. Olha lá, pessoal. Ele já achou lá o bezerro. Pra vocês verem como é o dia a dia dele, viu? Homem trabalhador. Honesto. Não é porque eu estou falando aqui no vídeo isso, não. Mas é verdade. Meu sogro é um exemplo de homem, de caráter. É meu sogro. Trabalhador, honesto. Criou seus filhos com honestidade. E é como se fosse um pai pra mim aí, pessoal. É como se fosse um pai. Eu perdi meus dois pais. E... E ele disse pra mim que agora... Eu ia ser o filho dele. Aí eu chamei ele de meu pai também, viu? É como se fosse meu pai aí, ó. É sogro, mas é como se fosse pai. Infelizmente, perdi meus dois pais. E Deus me deu outro. Aí, ó. Todo dia ele faz a mesma coisa. Vem prender o bezerro. Todo dia. É porque eu fico abusando um pouquinho ele aqui, pessoal. Mas deixa eu mostrar o bezerrinho dele. Ó. Ó o bezerrinho dele ali, ó. Eu vou falar que ele tem mais de mil bezerro. E que ele tira mais de mil litros de leite por dia. Quer ver? Ele vai retar. Cadê? Deixa eu ver o bezerro, Doge. Só trouxe um, foi, Doge. Ó o bezerro aí, pessoal. Ó. Ó o bezerro aí, ó. É, Doge. Tu só trouxe um bezerro, foi? Cadê os outros novecentos e noventa e nove? Ele tem mais de mil bezerro aí, pessoal. Vai largar de bezerra. Olha, ele tira mais de mil litros de leite. Que ele manda para Minas para fazer queijo. Tem uma fábrica que vem buscar direto aqui com a van. Para com isso, Tiago. Mais de mil litros de leite para fazer... É... Queijo de Minas. Ô, Doge, aquele boi lá, foi aquele que a gente levou para chertar no dia? Que o boi de Misael chertou? Ô, Tiago, ele é um boi, Tiago. Não é uma vaca não. Não, rapaz. A gente levou uma vaca sua para chertar com o boi lá. Não, não. Misael também levou uma. Boi bonito aí, ó. Todo dia ele faz isso aqui, ó. Todo dia ele vem prender o bezerro. Meu sogro é trabalhador demais. Aí, ó. Tá vendo? Pessoal... Pessoal, pensa que é fácil. Vida... Na zona rural? Não é não. Então é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo agora. Porque a gente vai para casa descansar. É... Tomar um cafezinho preto aqui da roça. Que minha sogra acabou de fazer um cafezinho preto. E a gente vai lá, viu, pessoal. Que amanhã a gente vai trabalhar de novo, né. A gente vai terminar de secar aquele cacau linda hoje. E amanhã a gente está de novo aí. Né, Doge? Olha lá, ó. É, isso aí, pessoal. Valeu. E aí, ó. E aí, ó.